Olá amigos, aqui é aquele cara continuando nossa série Let's Play de Deathloop no Playstation 5 Como vocês estão vendo aqui, a gente já progrediu bem na nossa investigação, na nossa jornada Pra eliminar todos os visionários, só falta seguir as pistas do Alexis e da Juliana Então vamos continuar no Alexis, porque agora a gente tem um jeito de enganar o Alexis E fazer ele se revelar, e nas nossas pistas a gente sabe que a cerveja favorita dele é de chocolate Ele quer mais, e se não conseguir o que quer, vai dar xerique Então vamos lá pra Up them, e vamos ver se a gente consegue fazer o nosso querido Alexis se revelar Ver se a gente consegue ir progredindo o ramo de investigação dele, né? Porque eu acho que não deve faltar muito mais coisa pra gente Eu também não curti muito esse Ótimo, não me chame de Juli Boa interaçãozinha nova deles Agora vamos lá Por que eu tô invisível na real? A gente tem a menor razão pra isso Agora sim Opa Calma aí, a gente precisa chegar lá na festa dele e a gente chama a rota boa Pra invadir isso aqui também Parabéns por terem sido convidado Lembrete Traga um acessório necessário Se quiserem de um desses dois, não deixarei que ele Mério, somos ou somos Ressa idade Chegou a hora O Vigia lá em cima Quase pegou a gente Quase pegou a gente Tô hackeando tudo Que nunca se sabe se depois aparece uma Juliana pra... Ou Jules, né? Pra encher o saco da gente Boa Demante Ah, o Bebun Tá sempre ali Vem cá Era ali pela esquerda, né? que a gente tava fazendo tipo... aqui ai a gente pega a pista da cerveja isso ai os cara conversando ali e agora a gente ta dentro da festa e tem que dar um jeito de ver se a gente explora tralha de gente rica é que eu to vendo o passo aqui é a gente aqui e ali da pra ah da pra desarmar as coisas interagindo, eu tava atirando um monte a toa ah a mina será que dá também? calma ai dá pra pegar essa aqui nada pô vivendo e aprendendo ó fiquei o tempo todo gastando munição ali, bom esse aqui já não ta pelo amor de deus não ativa nada aqui vamos com calma nossa quase estourou aquela ali também cara maluco onde é que a gente vai parar? eu duvido to ouvindo passos do aqui eu tenho fraco por doces, ok ah sei lá do seria para que interessante droga deixa a gente bacana né a gente ta ouvindo um papo ali de cima mas não não serve de nada isso uma uma nivela ah calma ai ah chocolate beer isso aqui que é a cerveja que a gente precisava então a gente a gente aqui em cima corta a bebida foi isso que a gente fez né ou não não como é isso aqui é a a gente fez a certa já porque tem vários tipos ó olha olha o que eu vi essa aqui é de pêssego tudo o que eu queria era um copo geladinho de cerveja de doce e encorpada e de barra é que tava o alex reclamando ali né eu duvido vamos ver olha olha pra não sei o que tá rolando calma sai daqui ai meu deus vai ter juliana também isso aqui não revelou quem é o que é o alex não era isso que precisava não é e tem uma galera aqui também olha achei que o pessoal tava aqui O programa Aion é mais... Acabou! Volte em outro ciclo. Nossa, o que é que a gente fez? É porque o... O Alex estava ali, né? Mas... No mesmo tempo ele concluiu... Como é? Ficou meio... Meio bugado isso, né? Ah, mas ele considerou que completou... Festa animal. Concluído. Ah, descobri um jeito de desmascarar. Talvez exista outro modo para fazer isso, mas... Tipo, ele deu o xerique lá da... Da cerveja e ele botou ali como concluído, então... Ah, cara, o importante é que... O que ele marcou como completo? Não vou... Não vou ter muito preciosismo com isso não. Foi um pouquinho bugado isso aqui, mas... Mas deu certo, então... Então tá bom. Agora a gente precisa, no entanto... Desativar a antena... Que tá... Pra lá, vambora. Eu vi alguém. Não viu nada, relaxe. Tchau. Tchau. Vamos tirar aqui já, né? Ah. Boa, vambora. Isso, socorre daí, socorre daí. Que? Quem não tinha morrido? É como é longe o negócio, maluco. Não tem nada, gente. Tchau. Ah, tem que subir ali. Não vai. Não. Recarregando. Ah, ele tá aqui. Olha o vírus. Alguém aí? Caralho, eu errei, não. Foda. Eu errei. Alguém aí? Sai daí ali, já. Eu não tô conseguindo acertar o pulo pra cá. Pronto, vambora. Uh, pouco, pouco. Sai, sai, sai e pronto Nossa, final de ciclo emocionante aqui, tá louco Confusão, caramba Mas o importante é que deu certo ali Ali ó, mas identifiquei o Alexis, se eu tinha um jeito de saber, beleza E deve ter outros modos de fazer isso também Mas o modo que a gente fez, tá bom amigo, não tem problema Não tinha resíduo nenhum também Sem problema E agora só tem mais uma pista pra seguir a Botou ali o amor secreto O do Alexis tá ali no fim também Vamos ver agora o sem sinal Que é o rumo aqui da Juliana Que começa logo cedo também Então, confira a estação de energia Vambora Foi o único que a gente não tinha nem Começado a ver ainda como é que era Quando a humanidade se autodestruir Esse lugar ainda vai existir É, tipo um plano de contingência Ah, de que parte você não gostou Da segurança ou do compromisso Da parte que todos aqui são uns putos Então você quer cair fora É a sua resposta pra tudo E pra todos Alguém se machucou pra valer Ah, calma que aqui faz um tempo Que a gente não dá uma explorada Ah, meu deus Tô bateando tudo de errado Cadê o inimigo, pô? Ah, tchau Ah, tem a cabine de entrega pra lá Não me lembro o que tem que fazer também Mas Só que a gente tem a combinação dela já Aproveitar pra ver se esfria A nossa pista pra lá Aquele também tem coisa pra ler, né? Eu ia atirando? Ah, tinha Alguma coisa Viva a loucura Tá, deixa eu ver os papéis aqui Caros associados Após o estabelecimento do ciclo A equipe pode passar A se dedicar a outros objetivos A prioridade é acessar A instalação dos geradores Da operação Horizon Debaixo do centro de controle do ciclo Como ela fica abaixo De alguns equipamentos Extremamente sensíveis Demolições não são uma opção Repito Não tentem detonar A porta da estação energia Com explosivos Conheci diversas ferramentas pra vocês Façam bom uso Então, além dessa Sua prioridade número 1 Essas portas precisam estar abertas Antes do sol raiar Aqui é a mesma coisa, né? Ah Tá Depois a gente consegue Primeiro pegar a vida Que tá aqui Legal Ver se a gente tinha Ah não Esse código Ainda não tá nas nossas mãos Acho que dê pra Passar por baixo Aqui também Então Deixar quieto ali Acredite Se eu topar com ele Vou ligar Nossa, tá Tem pouco alcanza Essa parada Tinha Pegar essa câmera Essa parada Aparece Pertinho daqui, né? Eu ia ler a parada Eu acabei abrindo a porta Parece que eu perdi ela Pra sempre ali Tudo bem O que que eu tô procurando aqui? Caraca Que bom que eu tava tomando de costas Um pouquinho De violência Faz mal a ninguém Mas o treco é Opa Aqui embaixo No real Tipo A gente veio até aqui Então Eu não sei se tem outra passagem Lá baixo O que? Mulher De reina As coisas Como que não quer nada Será que é por aqui? Na verdade Convidados indesejados Ah, falando da gente Não Deu na mesma Eu acho Que que era isso? O que que tá aparecendo Pra Pra interagir aqui? Ah, um sinal hackeável Ali, tá É, me viu Que estranho Esse lugar, né Já não quer que eu chegue Na estação Então Tem algo que ela não quer Que eu veja lá É, faltam uns metros Pra ali Na real Vamos passar aqui No Ah, é aqui que desce Não é arroba não Vou dormir no coelho Não tem porta Pra lá Caramba, maluco Batendo cabeça aqui Por nada A gente pegou todo mundo Já Dá pra ler o nome Isso aqui Exército da terra natal Aquela escada ali Do lado E tal Duas escadas Que levam Do mesmo canto Uma passagem Por aqui Também O levador aqui É só pra cima Caraca, maluco Onde é que fica A estação de energia A gente terminou Meio mundo Tudo aqui Não consegue fazer uma coisa Tão básica A área segura E tal Cara, deve ser Estação Sabe que a gente Obviamente já está valido Não Já estou bem Dá uma fuçada Por aqui Mesmo Talvez Se tem algum computador Por aqui Eu já estou bem Demais Como é que era o lance Da bateria Aqui Deixa eu botar Isso que a gente Fez no começo Do jogo Mas A vez abre Alguma Rota Aqui Vamos ver Acho que ele só passa Um filme Não era isso Ah Como é que a gente está Perto Da parada Não está vendo Espaço Nenhum Para Passar E fazer Tipo Uma Rota Subterrânea Ou Qualquer Coisa Acho que o jogo Estaria Marcando Mal O objetivo Também O jogo De ficar rodando Em círculo Dez vezes Aqui Sem parar Tem nada Aqui Para a gente Interagir Também Tem? Essa é a coisa Inteligente A gente vai falar Confira Confira Estação De energia Ah Tem esse aqui Mesmo Não faz sentido Estar em outro Canto O que que pode Tem aqui Tô de boa Volta em meio Eu bato cabeça Para Para achar Essas paradas Estava demorando Estava demorando Para a gente Dar uma encalhada Também Descomprador Aqui Não A gente está no horário certo? Também está É o primeiro horário Caramba Que Peculiar Isso aqui Amigo Que área Que a gente pode Não estar vendo Ali Né Ah Para cá Meu Deus Do céu Era aqui Nossa Deixei passar Uma Entradinha O waypoint Podia estar melhor Também Mas Culpa Minha A demora Para achar Vai Agora Vamos ver O que que tem Para Para fuçar Aqui Também Olha Um monte de gente Dá Dá uma Geral Aqui Controlar Para poder Mandar Um monte de desenho Ali Também Não Tô vendo nada Para a gente Interagir Aqui Também Precisa de mais Energia Ah Deve ter que descer Ali Então Para Para resolver Isso Né É bom Já viram a gente Agora Não 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 Tem problema Não Não Tem problema Não Gostei da ciência da situação do cara Olha quanta vida aqui Seria a evolução do poder Ah, não tinha visto que é tanta gente Tá, volta aqui Deixa eu botar um monte de vida ali e pegar Ah Bom, sem mais alguém Atirando ainda Vai em cima? Ah Merda, 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 merda Caraca, maluco, quantos caminhos tem aqui Hum Que doideira Um monte de computador Até a arma ali pra pegar também Não sei se a gente realmente precisa Explorar esse canto aqui Mas já tá aqui também Ah Tem menino ali também Pelo menos esse aqui a gente aprendeu Tudo mais útil do dia Opa Ah, é o outro lá Ah Ah Coisa chata Não tem problema também vai Ah 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 Mara, dificilha essa área, hein? Olha o nível de segurança das paradas aqui, amigo. Doideira demais. Ah, vou tentar pular pra lá também, né? Isso. Pronto. Pô, mas aí, se servia pra nada, deixa eu chegar aqui. Já tô de munição cheia. Que estranha, né? Tipo, aqui é que servia pra acabar com a metralhadora. Ah, tem que botar uma bateria carregada ali, né? Fazer o quê? Trazer ela lá de cima, então? Não tem uma outra por aqui? Tem que botar um monte de bateria aqui. Essa é a missão. Ligar essa parada da bateria pra... Pra botar força nesse lance. E aí é... É isso, então vambora. Caçar a bateria. E encher elas. Onde será que vai ter? Não tem nada pra cá mesmo? Só resíduo. Tá bom. Tá bom. Quase que eu me ferro ali com... Com o anulador de campo. Caraca, morro. Cuidado a bateria aqui. Olha quanta máquina de... Pra botar a bateria ali. Pra botar a bateria ali. Olha quanta máquina de... Pra botar a bateria ali. É que tipo, lá pra cima... Eu acho que tem tipo, uma bateria só mesmo. Eu nem tô sabendo voltar daqui também. Vamo lá, estação de força. Chamou de energia. Tem aparado pra carregar a bateria ali. E... O negócio que é... A estação de energia tem... Surpreendentemente poucas baterias, né? Eu nem sei qual deles que a gente tem que ligar também. Pra piorar... A situação. Chegou a vida aqui de cima? Ah. É que ele tem aqui um negócio... Desenhado, né? As portinhas de... HZN... Ah, tem coisa aqui, ó. Será que tem menos a ver com a bateria? Ah, tem coisa aqui, ó. Ela é a gente do zero 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 zero. Mas... Não acho que a combinação é... Zero zero zero. Zero zero aqui. Agora eu vou trazer uma... A bateria pra lá vai. Deve ter aqui em cima. A gente botou ali no... projetor a parada? Cadê? Caraca, eu to batendo de cabeça aqui. Pronto, uma bateria, vai. Ok, a gente tem uma bateria no máximo. E agora cadê? Eu não acredito que eu... Eu não memorizei o caminho pra lá. É do outro lado, né? Acho que era por isso. Uma aula de como produzir o... Pior gameplay. De Deathloop, mas é... Apesar de tudo, é isso aí mesmo. Você tá olhando o que tinha ali? Agora... Achar alguma coisa aí, né? Pra... Tipo, dá pra ligar esse. Deixa eu ver. Tá desenhado ali. Não sei, não tem nem tempo de ler a pista ali. Que que ali é? Tá. Antiga estação de energia, a gente achou. O sonador de J2 precisa de uma bateria pra funcionar, mas... Depois de apertar o botão de ligar, eu posso pegar a bateria e usá-la novamente. Ah, é? Qual foi aqui? A gente não tá com a... Com a bateria. Cadê a bateria? Ah, tá aqui no chão. Não. Entendi. Então ele tá... A gente tem que ir ligando a parada. Fazer a carga aí aos pouquinhos mesmo, né? Ele cospa ali, ó. Olha esse fiapinho de... Não. Fiquei enchendo o negócio de novo. Agora... Onde é que era o mais perto pra... Ah, aqui. Ainda bem. Eu vou deixar no máximo aqui, só por deixar, porque... Vou ter que andar isso aqui de novo, né? Eu vou deixar no máximo aqui, só por deixar, porque... Ah, tá flutuando em quatrocentos e pouca... A... A energia ali. Tem que olhar agora aquele canto da... Que tava cheio d'água. Será que ia pra cá, talvez? É esse mesmo. Tem algum motivo pra... Tem que fazer o outro primeiro, talvez? Vamos ver. Não. Tem alguma... Um, dois... Botar ali... É. Caramba, Lu. Que doideira. Será que já basta... A... A energia que botou lá? É. Ah, eu fico com muito puzzle agora, né? Do meu gosto de uma vez só. Mas a pior coisa é a... A navegação um pouco confusa aqui. Vamos botar de novo aqui, nem... Sabe pra nada, já tá funcionando o negócio? Fica saindo a fumacinha... É porque tá bom. Tá, e aí? Cara, eu acho que deu certo, ó. Estação... T-Derive. Que agora abre isso aqui, né? Isso. Tá, foi uns trancos e barrancos pra caramba, mas... Mas deu certo. Então sou só eu que vejo essas coisas. Fala, que sorte é minha, hein? Por que rio? Por que eu recebo essas mensagens de... Sei lá... Onde ou quando? Sussurros? Sempre sussurros. O olho da tempestade... Tudo que importa. Chegamos. Energia de Rakito Plan B do ônibus B cortada. Energia de Rakito, ônibus cortada. Energia BXR cortada. Isolamento ativo. Energia BXR cortada. Isolamento ativo, confere. Energia da porta do hangar X5 ligada. Tenente! Dá pra ligar ou desligar tudo pra gente ir logo? Afirmativo, chefe. Capitão Van pular para o lançamento. Pode repetir, controle. Rastreio da estação Yasin confirmado. Você, contagem. Gerenciador de energia principal. Acho que deve dar pra estragar o dia da Juliana com ele. Bora lá mostrar o crachá. Tá... Era isso que a gente precisava, né? Aquele ali! A gente vai agora! Beleza, se segura! Pela pátria, Capitão! 4, 3, 2, 1, Zé! Cara, muita... Muita doideira aqui. Sério? Problema tenho eu! É a sua incompetência! Vou começar a contagem de novo! Decolagem feita! Decolagem agora! Não autorizei isso! Eu pilotei esse foguete! Isso explica tanta coisa! Tá... A gente tá aos poucos recebendo o Lord da parada aqui, né? Tem que... Não querer nem nada, tá bom? Queria ver... Ué! Tinha inimigo ainda aqui! Quem é que a gente tá... Tem que ter um líder da ti! Cara, onde é que eles vieram? Não foi daqui que a gente tava mesmo? Foi! Ah, só na saída... Tinha gente! Então tá! Ali, ó! Bom galerão! Tem problema não, amigo! Vai andando e atirando! Meu problema é puzzle, não é tiro! Agora daqui a gente deve... Poder ir achando a saída... Ah! Ah! Era aqui, era aqui! Ah! Acabei empenando... Muito mais do que precisava aqui, né? Vamos! Sai! Pelo amor de Deus! O que é que tá bom já! Vai ter um desenho agora pra... Mostrar os planos futuros, alguma coisa... Perdão aí pra quem tá vendo! Fiquei muito tempo andando em círculo pra... Pegou as informações e tal... A energia não vai fluir sem dois... Não! Dois geradores em funcionamento! A gente jogou até mais que isso! Nem precisava! E... A gente sabe que a estação... A gente sabe que a estação... A gente tá aberta pra negócio, né? A gente foi lá... Vamos ver como é que vai ser a próxima pista agora! Vai escure os arquivos! Mas é só o que tá faltando mesmo! Porque a gente já fez... Todos os outros... Deve estar mais ou menos... Quem sabe até perto do fim do jogo! Pode ser até todos os horários, ó! Escritório da arquivista! Eu sou desinteressante! Mas... Pode ser uma mina de ouro de informações! Então... Tenderei pra fazer você um tempinho aqui! Mas... Como... Estava jogando meio mal! Cansei um pouco ali! A gente vai deixar pro próximo vídeo aqui! Até porque se estiver perto do final! Concentrar! Pra não ficar tão empacado! Então pessoal! De novo! Agradeço a companhia de vocês! Valeu mesmo por todos os joguinhos! Comentários e... Compartilhamentos! A gente vai se aproximando! Possivelmente da reta final! De Deathloop! Então... Espero ver vocês na sequencia! Aquele abraço! E até a próxima! Tchau!